Vamos lá mais amanhã, senhoras e senhores! Vamos lá mais amanhã, senhoras e senhores! Vamos lá mais amanhã, senhoras e senhores! Vamos lá mais amanhã! Vamos lá mais amanhã! Vamos lá mais amanhã! Vamos lá mais amanhã! Vamos lá! 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 E chamou-la de cada um direto, mamãe E chamou-la de cada um direto, mamãe E chamou-la de cada um direto, mamãe Oh, 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 oh É cada meador É que no carro saindo de barna Pela mulher que vinha que ela saí para o morro Fiquei no celular, liguei para o que ele gante Já na mulher arco já notando o celular Arranchando o nó, arranchando o nó E chamou-la de cada um direto, mamãe Arranchando o nó, arranchando o nó E chamou-la de cada um direto, mamãe Arranchando o nó, arranchando o nó E chamou-la de cada um direto, mamãe Arrançando a mão, arrançando a mão Deixa a mulher em casa, vou direto por favor Oh, na nossa vó, na nossa vó Que é o vivo Tuveira, tuveira, tuveira Tuveira, tuveira Vou dar pra quebrar Tuveira, que é isso? Tuveira, tuveira Tuveira, tuveira Eu, meu, meu, meu filho Se te gostou, pra você A vez dá um sentido Ainda não é necessário De viver Eu vou viajar, te invadir Eu te falo, eu sei, feliz Eu te amo E não me diga, peça Tudo fica, sempre vai E a galera Tiquiriguito Tiquiriguito, está bonito, está bonito Tiquiriguito Tiquiriguito O que que é isso? Tiquiriguito Sim, pra glória Tiquiriguito Tão nossa vó, na nossa vó, na nossa vó Tuveira, tuveira Tuveira, tuveira Tuveira, tuveira Tiquiriguito Tiquiriguito Vamos botar pra quebra Suera Suera, suera Suera, suera Vamos botar pra quebra Sim, Paulo, sim, Riquimaxu, véi Vamos lá, safa, vamos lá, chuvei Olá, bebê Oi E uma pessoa que não sou safado Eu sou menino, pessoa mutuinha Eu sou cabelo, tem vento, tem goção Tapa na bondinha, vem de frente, vem de goção Eu vou pensando que não sou safado Eu sou menino, pessoa mutuinha Eu sou cabelo, tem vento, tem goção Tapa na bondinha, vem de frente, vem de goção Oi, você vai Tinha Tinha Aloudina, 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 amores, avocadas Tá autant Música Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando que eu não sou safado E a galera amadaçando tão bonito E a galera apaixonada passou E a bonita E a galera amadaçando tão bonito 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 Alô, João Henrique, que vai ser o velho em pé, não tem o veigo? Tchau! Tchau! Alô, Claudio! Eu fui um marinho, a lançar o pé Tinha pouco amiga, só te vi muita mulher O banheiro é só, só se é E naquela pista, tá bom, só me a alô, cabelo Ação, tchau, 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 tchau E aí Ação, tchau, tchau, tchau E aí E aí Ação, tchau, tchau E aí E aí Ação, tchau, tchau Ação, tchau Ação, tchau, tchau, tchau Ação, tchau, tchau, tchau Ação, tchau, 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 tchau E aí E aí Ação, tchau, tchau, tchau E a galera chega pra vir Oh, você que amado, macho velho E vamos na sua faca, você vai Alô, Dura Você tá olhando quem tá dançando melhor, Dura Que que é, João Vida Alô, Caldinho, chega pra gente, vai Opa, que que é, João Vida Ele é que após de trucação, e que eu Opa, que que é, João Vida Alô, Caldinho, chega pra gente, macho velho Oh, elas não conseguem essa marcando pra gente sair também, macho velho Oh, macho velho, toca aí, toca aí, bichão É nosso da vida, menina Oh, é que é, João Vida Ele é que após de trucação, e que é, João Vida É que é, João Vida Oh, eu tô gostando Pega pra caninha A galera, e a galera, e a galera dança O dancero nos tirou A galera dança É a dança do rito E tudo bem, não tem rito E o cara passa, não É que é, João Vida O que é que é isso? Eu canto aqui a minha galera, que agora eu vou lançar, vou fazer o doceiro, que a galera Eu vou lançar e aplausando o doceiro E também na perícia, o que a taço amor Eu vou lançar, é dança do mundo É a dança do mundo e também na perícia Eu vou lançar, é dança do mundo E também na perícia Eu cray visualou Eu vou lançar ozeiro Eu sou a garcía su Assassu É um amigo de. E o amigo da Blanca do Suéz 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 Quem que é isso, Henrique? Que você quer jovem, que é macho velho, bebê? Oh, macho velho! Que você quer forrar, então tome, tome. Que você quer forrar, então tome, tome. Que você quer forrar, então tome, tome. Oh, negação! Que você quer forrar, então tome, tome. E a galera, tiqui-diqui-dô, e tá bonito, tiqui-diqui-dô, para balançar, tiqui-diqui-dô. Tiqui-diqui-dô, e a galera balançando. E a galera balançando. E a galera balançando. CDs estourados. É o que é o Foque e Robes, eu não tenho que começar, eu não tenho que ir lá. O que é o Foque e Robes? Que você quer forrar, que você quer forrar, eu não tenho que ir lá. Hoje eu quero viver. Que você quer forrar, que eu não tenho que ir lá. Eu não quero ver, eu acho que não tem a pena ser idade O dia da noite e não vai na paz Eu perdi um boquinha de latão Eu perdi um boquinha de latão Que que é isso, menino? Alô, Jardim Alô, Vacela Alô, Sando Alô, compadre, não te vejo Alô, Dospeta, 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 não te vejo É comitiva, pega, mas não se aperta Aqui é uma atrás da outra 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 Aqui é uma... Aqui é uma atrás da outra Aqui é uma atrás da outra Aqui é uma... 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 Aqui é... Aqui é uma... 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 Aqui é... Aqui é uma... Aqui é... Aqui é uma... Aqui é... 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 Aqui... Aqui é... 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 Aqui... Aqui é... 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 Aqui é...